Quatro dos cinco deputados estaduais que fazem parte da comissão processante na Assembleia Legislativa faltaram hoje na primeira reunião. Por falta de quórum, mais uma vez os trabalhos que investigam a quebra de decoro de parlamentares investigados na Operação Apocalipse foram adiados. O deputado José Lebrão, corregidor da Assembleia, foi o único da comissão processante a comparecer hoje na casa. Por falta de quórum, Lebrão, que preside os trabalhos, transferiu a reunião para amanhã à tarde. Os outros deputados que fazem parte da comissão, Adelino Folador, Faldivino Tucura, Jacques Testone e Edson Martins, não apresentaram justificativas sobre as faltas. Não houve quórum hoje, né? Infelizmente nós tivemos que adiar essa reunião para amanhã. A partir das 13 horas estaremos fazendo a reunião, suplindo a ausência dos deputados com a presença deles, sem dúvida nenhuma, a partir das 13 horas da manhã, acredito que eles vão comparecer. Lamentavelmente hoje só apareceu o presidente da comissão, o deputado Lebrão, que sou eu, e os outros não compareceram. Nesta primeira reunião, os deputados iriam receber as cópias do inquérito e escolher o relator. A comissão terá 90 dias para emitir um relatório final, avaliando a quebra de decoro parlamentar dos deputados de Ande Oliveira, Ana da Oito, Cláudio Carvalho, Adriano Boiadeiro e o presidente Hermínio Coelho, investigados na operação Apocalipse. A comissão só deu o pontapé inicial depois que um cidadão comum apresentou representação contra os parlamentares na semana passada. O corregidor José Lebrão disse que recebeu outra representação do movimento estudantil.